E aí clã, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo, dessa vez pessoal, um videozinho que vou mostrar pra vocês aí a gameplay de mais um remake que está sendo feito de um jogo aí bem bacana, bem querido pelos fãs também, que é o Resident Evil Code Veronica, está sendo feito aí por três fãs, tá? São da Argentina, os caras, vou deixar os links aí na descrição, vou deixar os créditos pra quem está realmente tendo o trabalho de fazer esse remake pra gente. Primeiramente, já faz o seguinte, peço pra vocês já deixarem o like aí pra me ajudar, beleza? Ajuda bastante aí, o YouTube vai reconhecer que você está querendo consumir ainda os vídeos, se inscreva também se você for novo pra acompanhar aí os vídeos que eu tô fazendo, beleza? Feito isso, a gente vai assistir o trailer rapidinho, são cinco minutos de gameplay agora do jogo, antes tinha saído somente o trailer, agora é gameplay capturada dentro do jogo mesmo, beleza? Acabando o gameplay, eu vou dizer pra vocês aqui qual é o objetivo dos caras que eles querem com esse remake, já informo pra vocês já, pra vocês ficarem na vontade. O jogo parece que ainda sai em 2022, de acordo com eles, e vai ter o suporte pra legenda em português, cara. E, o melhor de tudo, vai ser de graça. Cara, isso vai ser muito bom, muito bom mesmo. Então eu vou deixar o trailer aí, pra gente acompanhar junto, e depois eu comento algumas informações que o pessoal deixou no site deles, tá? E a gente vai comentar aqui no vídeo, então bora pro trailer de gameplay. Ah lá pessoal, falando que capturado diretamente do jogo. Ó, a gameplay ainda não tá no final, né? Então pode ter alguns ajustes ainda, mas quando eu podem ser adicionada. É importante frisar isso, talvez a pessoa ache que o remake já vai ser aquilo, né? Do lançamento. Ó, quem lembra dessa cena dela na... Da prisão. Oh, meu Deus. Resident Evil Code Veronica. Que isso, hein? Dark Nemesis Umbrella. Green Scroft. E Matcroft. São os três argentinos aí que estão... a função do comando desse desse remake eu vou deixar também para vocês verem pessoal o antes o a a versão clássica né e essa versão para vocês verem a diferença em alguns momentos tá bem diferente cara tá muito bonito e o on get out of here this place is finish i don't know it might have been a special forces team but in any case this person has been taken over troops have been wiped out what are you saying you're free to leave the complex but you may as well know you have no chance of getting off this island and what about you what are you going to do don't worry about me boa e aí tá começo da gameplay dos caras ó tá bem parecido com os remakes dos primeiros jogos do resident evil né olha uma diferença aí já que no clássico começa com isqueiro né e aí tá com uma lanterna já ó e aí já tem uma lanterna o visual tá né nem a bastante a versão clássica no caso o local aí onde eles estão e talvez eu seja capaz de encontrar o que aconteceu com o criss e talvez ela pode ir Veja o que aconteceu com o Chris. E, cara, sabia que esse jogo vai ser de graça. Nossa, supostamente para o nosso idioma em português. Cara, com grande chance de dançar esse ano. Grande chance. Muito bom, muito bom mesmo. E os caras deixaram bem claro também, pessoal, que a Capcom é a dona do jogo, dona da marca Resident Evil. Então, a qualquer momento, a Capcom, se quiser, pode cancelar esse projeto dos caras, mano. E excluir, sabe? Não sei quais as chances de isso acontecer são altas, mas os caras deixam no site deles e deixam isso bem claro. Porque a Capcom tem os direitos do nome, né? Do jogo. Então, se por algum motivo ela... Não queira que isso vá pra frente, eles podem cancelar esse projeto dos caras, né? Vai que a Capcom queira fazer também um remake desse aí, né? Vai lá, vai combinar as coisas, ó. Criar a erva. Muito bacana, né? Caraca, o visual realmente tá... Tá lindo, lindo, cara. Ficando um pouquinho mais quieto, né? Pra vocês... Pra vocês sentirem mais a gameplay. Ficarem um pouquinho mais imersivos. Olha aí, pessoal. Tem a animação que eles colocaram da chuva, ó. A Claire fica molhada, o cabelo, a roupa. Tem a animaçãozinha ali. Muito bacana, né? Então é isso, pessoal. Essa é a gameplay do jogo. Dos primeiros cinco minutos aí que os caras capturaram. Agora eu vou ler pra vocês aqui algumas informações que eles deixaram. Um site sobre esse projeto, tá? Vou deixar pra vocês aí algumas imagens do jogo também. E falar rapidamente aqui qual o objetivo deles com o jogo. Diz que é um remake feito no Unity Engine. Por um grupo de fãs. Será lançado em três capítulos o jogo. Como eu disse, vai ser totalmente gratuito. Cada capítulo terá uma duração aproximada de quatro horas. Então, um tempinho bom, hein, né? Tempinho bom. Aí diz que o jogo será lançado em vários idiomas. A partir do dia do seu lançamento. Entre eles, inglês, espanhol, português, chinês e muito mais. O idioma vai poder ser alterado dentro do próprio jogo. Não sendo necessário baixar outras versões. Na parte novos sistemas de jogo. Fala que... Fala que com o novo sistema de jogo. Renovamos todos os sistemas que tínhamos na demo. Pra obter mais estabilidade. E obter uma experiência mais Resident Evil. Novas animações. Para que os movimentos fiquem mais naturais. Novos sistemas de zumbis. Agora eles poderão te morder. E serão mais parecidos com os zumbis da Capcom. Se você tiver uma faca de defesa. Poderá se livrar deles. Como tem nos outros jogos. Agora você pode se esquivar. Semelhante ao que vimos em Resident Evil 3 Remake. Também outra adição em que eles colocaram. Interações com o meio ambiente. Como disse pra vocês no videozinho. Tem o sistema de reação a chuva. E também tem ao fogo. A Claire reagirá com animação ao se aproximar do fogo. Ou se molhar com a chuva. Claire vai se molhar com a chuva. E poderemos ver como suas roupas. Pele e cabelo ficam molhados. Então ao entrarem em locais fechados. A roupa vai secar. O cabelo vai secar automaticamente. Até que esteja completamente seco. Algo semelhante que veremos com os cenários. Os objetos. Paredes que estão sob a chuva. Também irão ficar molhados. Com água correndo por eles. Cara. Muito bacana. Esses elementos de detalhes. Deixa o jogo muito bacana. Muito completo. Na parte de sobrevivência. A gente vai sobreviver ao poderoso tirano. T.O.78 Tá aí as imagens dele. Que vai perseguir a gente e atacar no jogo. Tá aí fala que ele foi libertado por Alfred Ashford. Para impedir a fuga da Claire. Redfield da ilha. Ela foi capturada aí. Ele fará o impossível. Para atingir o seu objetivo. É de impedir a fuga da Claire. Você também enfrentará muitos outros inimigos. Bandernet. Cães. E muito mais. Também vou deixar aí as imagens dele. Esse Bandernet. Esse inimigo consegue esticar o braço. Além dos seus limites normais. Vai atacá-lo à distância. E vai te alcançar. Por causa do braço. Vai conseguir te alcançar a distância facilmente. Aprimoramento gráfico. Melhoramos graficamente os cenários vistos na demo. Além de uma iluminação redesenhada. Também vai otimizar o máximo possível. Para que todos possam jogar sem problemas de desempenho. Eles também vão lançar pessoal. Uma versão Lite do jogo. Que será para PCs com recursos muito baixos. Com mudanças internas muito fortes na iluminação. Assim como no restante dos elementos. Para quem tem o PC um pouco mais fraco. Eles vão lançar uma versão. Com os gráficos um pouco mais reduzidos. Para que todos consigam rodar o jogo. De um jeito bom. Para que todos consigam aproveitar o jogo. A ideia dessa versão é que ninguém fique de fora. Sem jogar. Sem poder jogar o remake. Vale esclarecer também. Eles falaram aqui. Que no jogo normal. Será possível configurar e ajustar a qualidade gráfica. Então a gente vai conseguir mexer também. Dentro do jogo. As configurações. Não vai vir uma coisa padrão. A gente vai conseguir dar uma mexidinha. De melhor modo. Cara. Incrível né. Incrível um remake. Desse. Tem no gameplay. Já. Cinco primeiros minutos. Sai da gameplay. Projeto como falei para vocês. Tem grande chance. Estava falando aqui no site. Que está para ser em 2022 mesmo. E de graça. Em português. Cara. A gente. A gente só tem que. Mesmo. Torcer para que isso aconteça. Que dê tudo certo. E a gente consiga jogar esse jogo. O mais rápido possível. Pessoal. Desculpe por alguns erros. Que se teve. Para quem é muito fã. Da série. Se eu falei algum nome errado. Tá. Mas. Acho que o principal. Deu para todo mundo pegar. A ideia do. Do pessoal. Aí. Como eu disse. O link. Deles aí. Vai estar na descrição. Com os créditos dele. Bonitinho. Beleza. Caso vocês queiram acompanhar. Tem o discord deles. Tem o site. Que vai ter. Sempre quando tiver novos conteúdos. Eles vão lançar no site. Tá. Com mais informações. Então dê uma conferida aí. Beleza. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se você curtiu. Se inscreva. Se você for novo. Comenta aí. O que você achou desse. Desse novo remake. Que tá pra vir da série Resident Evil. Comenta aí. Se não é necessário fazer. Se você não acha que é necessário. Fazer esse remake. Que acaba com o mesmo. Pode estar fazendo futuramente. Esse remake. Que você achou dele. E nos vemos no próximo vídeo. Beleza. Então. Um grande abraço. Valeu. Falou. Fui.